Uma comunidade rica. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 17, 17. Conforme vocês já devem ter notado, eu tenho gravado muitos episódios nesta locação, neste spot, que é bastante confinado. Mas por que eu tenho feito isso? É porque o piso é de boa qualidade e é muito difícil encontrar este piso em outros lugares na minha cidade. E isso serve também como um parâmetro. Confesso que é um parâmetro bastante raso, bastante superficial, mas é um bom parâmetro, é um indício, vamos dizer assim, para você qualificar se a sua comunidade, se a sua cidade, se o seu bairro é rico financeiramente ou se ele é pobre financeiramente. Quanto mais rico financeiramente é o local, é a cidade, é o bairro, é a comunidade, mais frequentemente você encontra lugares públicos com piso de boa qualidade, é aquele piso esqueitável, é aquele piso que você pode andar de patins. Agora, quanto mais financeiramente é o local, a população, a região, mais difícil é você encontrar pisos de boa qualidade. Por um motivo muito simples, custa caro, custa caro fazer e custa caro preservar. E considerando que menos de 1% da população anda de skate, patins, patinete, então quase ninguém vai se importar com isso. Isso é um problema específico dos praticantes de esportes sobre rodas, com rodas pequenas, patins, patinete e skate. Uma vez eu vi um documentário mostrando sobre uma ONG, uma organização que estava levando o skateboarding a um país muito pobre, mas muito pobre mesmo. E eles mostraram ali algo interessante, que as crianças e adolescentes precisavam andar a pé por muitos quilômetros, se não me engano 10 quilômetros, porque num raio de vários quilômetros, aquela pista, muito ruim por sinal, era o único local pavimentado, porque não existia asfalto naquele local, e concreto, cimento, era um artigo de luxo. Então aquela pista ali, que era realmente péssima, um concreto, um cimento áspero, rugoso, pedregoso, era o único local pavimentado, era o único local skateável em uma área enorme, uma área de vários alqueires, vários hectares. Então este é um parâmetro que ajuda a qualificar, a determinar a qualidade de vida, os recursos que estão disponíveis naquela sociedade. E você, como é a cidade onde você mora? Como é o bairro onde você mora? Tem locais skateáveis em abundância? Até mais minha gente. Tchau. Tchau. Tchau.